Sentiram muito. Sim, sentiram muito. Sara Adamo, 30 anos, casada mãe de quatro filhos, vivia em Macomia, aqui na província de Cabo Delgado. Perdeu três membros da sua família, dois irmãos e um primo, e todos mortos da mesma forma, degulados e esquartejados. Cortaram a perna, primeiro a perna, braço, essa cabeça, aí no fim para cortar. Sim. E segundo Sara Adamo, depois de matar, os insurgentes levavam os cadáveres das pessoas e iam distribuindo partes do corpo, abandonando-os em casa dos respectivos pais das vítimas. O corpo de um dos seus irmãos foi deixado em casa da sua mãe. Quando voltaram aí no mato, de manhã, logo, logo, ele é contrário ao que é, sem esforço. Sim. A cabeça, as pernas do seu irmão, onde é que estavam? Deixaram aonde? Deixaram a casa da mamã, para ir a ver bem a mamã, para quando voltaram aí no mato. Agora fazeram assim... E a sua mãe viu? É, minha mãe viu. Até aqui não fica bem essa na minha cabeça. Para além de matar, eles deixaram um papel colado na cabeça de um dos irmãos, tendo escrito lá que eram do grupo terrorista, Al-Shabaab. E não foi apenas Sara Adamo a presenciar atrocidades. Esta menina de 11 anos também viu o que uma criança nunca devia ver. Fátima Kufur tem 11 anos de idade, vivia também em Macomia, é sobrinha desta senhora. E ela assistiu a tudo, viu o pai a ser esquartejado. Ela disse assim, quando eles entraram, correram, ela carregou o irmão no colo. Então, correram para o mato. Quando chegaram lá, o pai arranca a criança, carrega o pai. Quando eles foram lá se esconder, os Al-Shabaab passaram, pegaram o pai, tiraram-lhe a criança, começaram já a empedaçar o pai. Empedaçaram o pai, ela veio, estava parada também. Empedaçaram, então, levaram, elas deixaram aí mesmo, só empedaçaram o pai e levaram para a aldeia. Então, de repente, apareceu uma pessoa, carregou ela e o irmão, foram dando mato, conseguiram no casar a família e entregaram. Quando ela saiu, ela foi entregue na família do pai e o irmão está com a avó. Neste momento, Sara Adamo, o marido, os seus filhos e a sobrinha Fátima Kufur vivem nesta casa improvisada com a ajuda de algumas pessoas. A casa é muito precária. Sara diz que tinha uma boa vida em Macomia e que agora não tem apoio e está na pobreza total. Tem chorado sempre. Chorar é muito, muito. Eu não vou ficar bem. No meu coração, não vou ficar bem.